Música São 15 anos de moda e de bom gosto, looks que enlouquecem o público feminino. A loja Alquimia Moda, comandada por Beth Ricardo, comemorou a data em alto estilo. No coquetel de inauguração, a apresentação de uma loja totalmente repaginada, projeto Up, do arquiteto André Zazeri. Música Beth fala pra gente, Alquimia, comemorando aí tantos anos de sucesso, e também agora com essa casa totalmente nova, repaginada. É, eu tenho que retribuir às minhas clientes, amigas, tantos anos me prestigiando, e foi uma surpresa muito agradável até pra mim, meu amigo, meu querido amigo André, que me presenteou com essa decoração, ele superou a minha expectativa, mas é pras clientes, é pra todo mundo, é pra vocês. Falar pra gente como que é, todo esse tempo, essa loja que já é tradição na cidade, de, como você disse aí, tá atendendo as clientes, mas assim, trazendo sempre o que há de melhor e de novidade, né? É, na verdade eu comecei no ramo de confecção, fiquei 12 anos no ramo de confecção, e depois eu montei a loja em consequência da confecção. E a gente trabalha com bons preços, boas marcas, carros-chefes, né? E eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, é o que o cliente espera. É qualidade aliada a bom preço, bom atendimento, e agora uma ambientação legal. Tá maravilhosa a nova alquimia, pra receber, né, as clientes, amigas. Eu estou aqui com a Bete, cliente, como amiga, desde o início. Dá pra ficar enlouquecida aqui, né? Dá. Todos os dias que eu venho tem novidades, tem coisas diferentes. Dina, você que é uma cliente assídua, fala pra gente o que você achou do novo espaço. Está maravilhoso, bem a cara da Bete, ficou lindo mesmo. E a Bete merece esse espaço bonito, porque era uma batalhadora, e muito bom gosto. O sucesso de 15 anos dela é merecido. E ela vai ter muito mais sucesso agora, com essa maravilha, com esse up que o André Zaza lhe deu no local. Ficou muito lindo. Está de parabéns. Quando inaugurou a loja dela pela primeira vez, como eu sou vizinha aqui da loja, eu vi essa esquina aqui toda iluminada. Porque aqui existiam casas antigas e tal. E aí eu vim das boas-vindas pra ela. Eu não conhecia a Bete. Era uma amiga nova que estava chegando, né? E eu cheguei e falei, Bete, vim das boas-vindas pra você. Cheguei na loja, ela abriu a porta pra mim. Aí eu falei pra ela, você veio iluminar essa esquina. que aqui agora eu vejo muita luz, né? E ela nunca esqueceu dessa história. Toda vez que a gente conta essa história pra ela e toca nesse assunto, ela se emociona, porque ela acha que eu dei boas-vindas pra ela de coração mesmo. Do fundo do coração. Eu falei, olha, eu vim aqui desejar pra você toda sorte. Você veio trazer luz aqui na nossa esquina, que ficou tudo iluminado, muito lindo, muito bonito. Uma loja ampla, bonita e de pura sofisticação. A nova Tânia Semijóias surpreendeu fashionistas e as badaladas de toda a região. O coquetel de inauguração, comandado pela proprietária Tânia Faer Sari, foi bastante concorrido. O espaço é maravilhoso, né? Então, acho que supera tudo que eu imaginava, sabe? Muito bom gosto, como sempre, né, Tânia? Ela, tudo que ela faz, eu acho que tudo que ela põe à mão fica perfeito, né? É lindo o espaço, muito bonito. Roseli, fala pra gente o que você achou aqui do espaço, esse novo Tânia Semijóias. Ah, eu achei maravilhoso. Ela é de tão bom gosto, né? E sempre as coisas dela são lindas, né? A gente se veste tão bem e dá um bom acabamento na roupa, né? E ela me convidou, convidou as amigas e hoje vim prestigiar a nova loja dela, né? Um bom lugar, de bom acesso, né? Estacionamento. Então, eu vim aqui pra prestigiar o evento dela e tô vendo aqui as coisas maravilhosas dela. A gente teve o pensamento de fazer essa loja e a gente não tinha o local exato. E passeando, observando, era a última loja que tinha pra alugar. conversando com o Omar e a Bete, eu falei, bem, achei o ponto ideal pra nós. Mas, bem, mas é muito grande. Eu falei, não, nós vamos fazer a alteração na qual eu estava te falando. E aí, uni o profissionalismo local, localização privilegiada, vontade de deixar a Tânia mais feliz do jeito que você tá vendo. então, é dessa forma que eu consegui me estruturar e deixar da forma que eu vivo se observando, deixando com esses detalhes, com esse tempero, até com o próprio apelido que já falaram, isso aqui não é semi-joia, isso aqui é joia. você sabe que eu adoro o que eu faço, adoro a minha loja do Wellcome, porém lá eu achava muito pequenininho, então meu sonho era um espaço maior, um espaço amplo, pra eu poder atender melhor a cliente, poder ter espaço pra mostrar mais variedade de peças em semi-joias, acessórios, e acho que eu consegui. Peças exclusivas, um atendimento personalizado, né? Com certeza, isso aí a gente tá aprimorando cada dia mais. E nesse espaço eu vou poder estar aqui todos os dias, então eu vou conseguir dar uma atenção melhor pra minha cliente também. Tchau, tchau. A loja Caramelo Santa Bárbara do Oeste agitou os kids com brincadeiras, moda fashion e descontração. Interagindo com a galera, a família Pig comandada por Peppa, a porquinha mais amada pela garotada. Quem traz as informações é a repórter Mirim Luana Aranha. Oi, eu sou a Luana, estamos aqui na Caramelo com a família Pig, a loja das suas novidades. Venha comigo. Eu tô aqui com a Beatriz. Beatriz, o que você achou da família Pig? Muito legal. Por quê? Ah, porque foi uma ótima ideia trazer eles aqui, que tá fazendo muita... tá fazendo muita fama eles na TV. Mamãe, como que é ver assim a criançada fascinada com essas atrações e tudo mais? Ah, é muito bom, porque eles adoram e aqui tem sempre novidades pra eles. E eles adoram esses personagens. E a pequenininha? Adorou, né, Lili? Gostou da Peppa? Gostou. Eu fico encantada, porque a gente entra no personagem, então você vê o olho da criança assim, encantada com você, eu acho muito gostoso. É uma sensação muito boa. A gente sempre tá antenado nas novidades, buscando, né, atender bem os clientes, que é a prioridade da Caramelo. E, graças a Deus, a gente tá com a Peppa Pig hoje, com a família, né, pra agradar as criançadas e pra eles se divertirem um pouquinho com a gente. Quanto tempo que vocês estão no mercado? Olha, a Caramelo existe já há mais de 15 anos, né, no Tivoli Shopping. E a gente tem a loja de Americana, vai fazer três anos agora. E um ano fez agora a inauguração em novembro da loja de Santa Bárbara. Aqui a loja de Santa Bárbara é uma localização privilegiada, né? Sim, tá num local bem legal, do lado da loja Estela, uma loja conhecida, do lado da Victor. Então, a gente tá bem num lugar bem especial mesmo. Cheio de novidades. Cheio de novidades. Sem toda semana agora chegando mercadorias novas, novidades pra mamãe e filha, né, usando as mesmas linhas, né, que as mamães estão gostando muito. É isso aí. Música Andando pela loja, olha o que encontrei. Sapatilhas para a mamãe e para a filhinha. Música Thaís, cê gosta da Peppa? Gosto. Por quê? Ela é legal. Achando de tá vendo a Peppa por aqui? Muito da hora. Música O jornal UpSoCite, que reúne os melhores eventos sociais, está disponível nos pontos mais badalados da nossa região. Garanta o seu. Depois do intervalo, TudoUp acompanhou a dupla Hugo e Thiago na escolha dos novos looks de show. Looks da Enzo Dizuer. E também uma noite incrível de magia, animação e criatividade. É a The Magic Land, a festa fantasia. Não saia daí. Música 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 Música